Mais crescimento e uma participação cada vez maior da iniciativa privada na economia do país. Essas são algumas das metas do Banco Central. Para 2020, a expectativa é também pela aprovação da autonomia da instituição. O projeto está sendo analisado no Congresso Nacional. A agenda do Banco Central foi criada no ano passado, quando foram implementadas 275 ações para estimular o crescimento da economia e melhorar o desempenho do banco. Entre as medidas estão a redução da taxa básica de juros, a Selic, que fechou 2019 em 4,5%, e a nova política de cheques especiais, que limitou os juros a 8% ao mês. É uma reengenharia de um produto que era ineficiente e que não tinha condições que nós achávamos que eram razoáveis no mercado. O cooperativismo, o incentivo ao microcrédito e a política de crédito rural também fazem parte da lista de objetivos do banco. A instituição prevê ainda mais crédito para a compra da casa própria, o que já tem aquecido o setor da construção civil. A expectativa para 2020 é a aprovação da autonomia do Banco Central. Com a mudança, o presidente da instituição perde o status de ministro e os mandatos não ficam mais vinculados ao do presidente da República, o que garante mais independência ao órgão. A previsão é de que esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional ainda no primeiro trimestre deste ano. Nós entendemos que existe um ambiente legislativo propício para aprovação. nós assinamos o projeto da Câmara. Então, esse é o projeto que nós entendemos que é o melhor projeto.